Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Danjo, trazendo mais um Nitro Vídeo com dicas de RPG. Então hoje a gente vai falar sobre a importância dos diários de campanha de RPG. Então, lá no Nitro Danjo eu sempre costumo postar os meus diários de campanha, que também serve para eu organizar minhas campanhas de RPG, e também para ajudar, para inspirar outros mestres, se achar interessante, e para ajudar quem está começando a jogar RPG, como é que é um diário de campanha e para que a gente faz. Então, primeiro, o que é um diário de campanha? Uma campanha de RPG é uma sequência de sessões de RPG, é uma sequência de aventuras. O RPG é aquele jogo de narrativa compartilhada, onde todos os jogadores fazem personagens de uma história, são os protagonistas de uma história, cujo o background, o cenário, a narrativa e os personagens coadjuvantes, e um dos jogadores, chamado mestre, ele é que cria. Então o mestre cria um background, uma história, um cenário, onde os demais jogadores, fazendo os protagonistas principais, vão interagir nesse cenário, criando uma história coletiva e compartilhada. Então, usa muito de improviso e tem regras. Pois é. Então, normalmente um RPG, o RPG tradicional de fantasia, por exemplo, de terror, de ficção científica, ele tem uma aventura onde o pessoal vai jogar. Depois do final dessa aventura, quando é uma sessão curta, uma sessão de RPG curta, ou alguns jogos que terminam a aventura, termina essa aventura e joga-se um novo jogo com novos personagens. Porém, quando você tem várias aventuras, várias aventuras seguidas com os mesmos personagens, a gente chama isso de campanha. Campanha é muito parecido com uma série de televisão. Então, por exemplo, a série Supernatural, que tem lá os irmãos Winchester, eles vão vivendo várias aventuras e terminam uma sessão. Então, uma sessão poderia ser uma campanha. As campanhas de RPG, muitas vezes, são várias aventuras com os mesmos personagens e, às vezes, duram anos. Com várias pequenas aventuras compondo uma história maior. E aí você tem arcos de histórias que podem compor de várias aventuras. Eles estão enfrentando os monstros de um grande vilão que eles vão pegar só na última aventura. Então, os diários de campanha é aquele reporte que a gente faz do que aconteceu numa sessão de jogo. Então, você vai lá, joga o jogo, tem lá a aventura, tudo o que aconteceu na aventura, o mestre ou os jogadores, ou o mestre e os jogadores juntos, eles pegam e anotam o que aconteceu na aventura, como se fosse um diário. E como é que a gente faz esses diários? Existem várias formas. Eu já fiz diversas formas de diários de campanha e recomendo para quem joga RPG fazer diários de campanha. Você pode fazer diários narrativos, por exemplo, você imagina que você é o narrador de um livro e você conta toda aquela história que aconteceu lá na sessão numa forma narrativa. Existem vários livros que surgiram de mundos de campanha, de aventuras de RPG. O Salvatore mesmo usa muitos dos personagens das campanhas de RPG dele. É um escritor muito famoso de fantasia nos Estados Unidos. Tem alguns livros publicados no Brasil. trilogia do Vento Gélico, pela TV, para quem quiser dar uma olhada. E ele é um escritor de fantasia muito famoso e muitos das histórias, alguns trechos de história e personagens e tal, vieram desses diários de campanha dos jogos de RPG que ele tinha. Então você pode fazer o diário narrativo e narrar como se fosse um capítulo de um livro, cada sessão um capítulo. E nessa sessão os personagens acamparam e tal, pode botar diálogo, por exemplo, dar mais trabalho. Muito bom para quem quiser ter um incentivo para escrever e começar a treinar, escrever de forma narrativa. Você pode fazer estruturado, ou seja, simplesmente fazer uma estrutura do que aconteceu, fazer uma lista, fazer uns bullet points, aquelas bolinhas do Word assim. Então você faz uma lista do que aconteceu das informações básicas e o nome dos PDMs, dos personagens do mestre que você usou, do que aconteceu, algumas informações. Uma coisinha rápida, 30 minutos, 60 minutos, coloca lá, faz a estruturinha e pronto. Está lá o diário, o que aconteceu de maneira estruturada, nada narrativo. Facinho dos jogadores também pegar, ler, lembrar do que aconteceu, né? Depois a gente vai falar a importância dos diários de campanha, né? E é muito legal também. Tem muita gente que faz isso, para quem não tem muito tempo, recomendo, estruturado. Faz lá os bullet points, o que aconteceu, por exemplo. Fomos atacados por goblins. Na taverna tinha um vampiro que quis dominar todo mundo. Depois entramos numa caverna cheia de anões, fizemos amizade com um anão muito legal. O nome dele é Zezão. E o Zezão ajudou a gente, conceitou as nossas armas, por exemplo. E aí você faz lá as bolinhas assim, né? Eu, ultimamente, eu estou curtindo fazer o meu diário de campanha por cenas, porque isso me ajuda a pensar e eu já planejo as aventuras, né? Por meio de cenas, cenas modulares que eu posso alterar e mudar. Então, quando eu vou fazer, e eu mestro também por meio de cenas, né? Como se fosse um filme. Ah, então agora a cena no bar. Agora, aí eles decidiram ir para o shopping center. Então, vamos fazer a cena do shopping center. Eu gosto de mestrar de uma maneira mais cinemática mesmo, cinematográfica, né? Então, eu faço o meu diário de campanha por cenas. Então, eu ponho cena 1. Aí eu ponho um titulozinho, por exemplo. Invasão na caverna dos goblins. Aí eu anoto lá o que aconteceu de uma maneira rápida. Tudo no passado fica melhor do que anotar só no presente. A gente tem a tendência de anotar no tempo presente. Aí eu recomendo anotar no tempo passado, evita bagunças, né? Fica mais fácil de ler, fica mais gostoso de ler. Aí cena 2. Fuga da caverna dos goblins. Aí eu boto lá o que aconteceu. Cena 3. Sei lá, a festa do rei. Bota lá o que aconteceu e tal. Nome dos personagens que eles encontraram e tudo. Você pode fazer por sempre. Pode fazer resumidão também. Simplesmente um parágrafo minúsculo com tudo o que aconteceu na sessão. E você pode também fazer através dos diários dos PDJs, os personagens dos jogadores. Se os seus jogadores estiverem bem animados com a campanha e eles têm mais tempo, por exemplo. Quando eu era adolescente e mestrava e jogava RPG, a maioria do pessoal fazia campanhas. Fazia jornais de campanha. E era bem interessante esses jornais. E pode então os jogadores fazerem os seus diários de campanha. E isso ajuda muito também ao mestre a manter. E é interessante porque quando os jogadores fazem os seus diários, você tem o ponto de vista dos personagens. Mas tem que ter tempo e tal. Muitas vezes, quando ele vai ficando mais velho jogando RPG, você não tem muito tempo. Mas se os jogadores estiverem afim, eu recomendo e é muito legal. Por que fazer diários de campanha? Bem, os diários de... Ah, só um exemplo. Quem quiser ver, pode ir lá no Nitro Dungeon. Lá tem várias campanhas e tem vários exemplos de diários. Tem diários estilo narrativo. E tem esses últimos que eu estou fazendo por cena. Só para vocês verem como é que eu faço. O melhor é você descobrir qual é a melhor forma de você fazer. Não pode dar muito trabalho, senão desalima, já vou avisando. Tem que ser uma coisa prazerosa. Agora, por que fazer? Primeira coisa é que o diário da campanha dá coesão narrativa para o mestre. Ou seja, com o diário da campanha, ele lembra o que aconteceu, por exemplo. Ele pode rever os personagens que ele criou no jogo, por exemplo. Ele pode ver se a narrativa dele está entrando em conflito com alguma coisa que aconteceu. Ele pode, por exemplo, uma coisa que eu faço nas primeiras aventuras, às vezes eu dou umas pistas do que está acontecendo por trás, do que está por trás de várias aventuras. Então, você dá umas pistas do grande vilão que está controlando tudo por trás. Lembra um pouco o seriado de televisão? Que é você dar para ter noção de como é que faz isso. Você dá uma dica aqui, outra dica ali. E aí, quando o diário da campanha, você lembra. Nossa, naquela sessão eu dei uma dica que esse vilão mora no centro de um vulcão. Então, agora, seis meses depois, eles finalmente chegaram no vulcão. Tá, então eu vou pegar aquela dica ali para criar esse vulcão com o vilão lá dentro, por exemplo. Então, ajuda na correção narrativa. Ajuda no tema da campanha. Quando você vai fazendo, escrevendo os diários de campanha, depois você lê, você relê das sessões passadas, você tem uma ideia de como é que está indo a campanha, que tipo de campanha que é, se é horror, se não é. Você pode variar. Se você fez algumas sessões muito diplomáticas, muito de negociação, não sei o quê, você pode fazer uma outra sessão com ação, com mais bancadaria. Ou tal, fazer uma sessão com mais uma sensação de suspense, por exemplo. Então, ajuda a trabalhar o tema da campanha. Ajuda a variar as aventuras e sessões. Se a campanha, eles já, mais de quatro sessões, eles foram em dungeon, não chega de dungeon, bota eles em uma cidade, bota eles para explorar um deserto, alguma coisa assim, para dar uma variação. Isso ajuda no entusiasmo dos jogadores, né? O diário de campanha também ajuda a explorar os históricos dos personagens. Você pode, eu já fiz uma campanha assim, cada sessão eu focava, uma parte da sessão eu focava num personagem do passado dele, alguém do passado que aparece, fazer um flashback, desenvolver mais, arredondar mais os personagens dos jogadores, isso é bem legal. E com o diário de campanha você vê, olha, nossa, eu estou focando demais nesse personagem aqui, desse jogador, eu estou esquecendo esse outro aqui. Então, vamos fazer uma sessão focada nesse personagem assim, porque ele pode ser a estrela da sessão. O diário de campanha permite a isso. Flashbacks, construção de PDMs, com o diário de campanha você vê, ah, eles encontraram com esse, eles foram nessa taverna e encontraram com esse anão nessa primeira sessão. Aí umas seis sessões depois, seis aventuras depois, você pode fazer esse anão voltar, ah, eu lembro de você, vocês foram na minha taverna e tal. Então você pode desenvolver e construir, né, PDMs, personagens do mestre, né? Manter a lógica dramática da campanha, né? Lembrando que lógica dramática é muito diferente da lógica realista, né? Se o seu objetivo é criar uma história dramática, então você tem que pensar que existem certas coisas que fazem lógica no sentido dramático, né? Então o vilão realmente se fica quase insano com vontade de vingar dos heróis, né? Isso aí dá mais drama, um jogo de fantasia épica, assim, isso ajuda muito. Então ajuda isso a manter essa lógica dramática, manter as motivações dos personagens coadjuvantes coerentes, né? E ajuda também a criar o cenário. Então se você está fazendo um esquema bem escola velha, de ir criando o cenário à medida que vai fazendo as aventuras, um dia de campanha é essencial, para você saber, ó, como é que chama aquela tribo que eles encontraram ali, e por aí vai, né? E ajuda também no planejamento do arco narrativo, né? Que você vai fazer aquele arco grandão, para poder unir todas as aventuras no tema, se esse for o objetivo, né? E também uma das melhores partes é para guardar de lembrança, para você ter lá, ver, recordar, nossa, aquela campanha lá em 2007 foi tão boa, deixa eu dar uma lembrada mesmo, aí você dá uma lida, só do seu leu o diário de campanha você lembra das gargalhadas, né? A gente no nosso RPG, a gente ri demais, né? As gargalhadas, as diversões que foi o jogo, né? Então é isso, espero que tenha estimulado a vocês a fazer diários de campanha, eu recomendo muito, Ajuda muita gente como mestre a melhorar, como mestre, né? Você vê, quando você está fazendo diário, você vê também se teve algum problema na narrativa, na condução da criação coletiva lá, né? Ajuda os jogadores também a lembrar, você manda o diário da sessão passada, assim, para eles lerem antes da sessão, então você mesmo pega aquilo ali e relembra, né? O jogador normalmente tem a memória meio fraca do que aconteceu antes, e aí você pega, dá uma lida e aí eles entram no clima de novo e vai. Toda vez que eu faço diário de campanha, as aventuras, a campanha melhora muito, a representação dos jogadores melhora demais, então está aí recomendado, ok? Então vamos ficar aqui por hoje, né? E visitem lá o nosso blog de RPG, o Nitro Dungeon, e até o próximo. E vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais. E aí